Darlan, qual a sua opinião sobre fundos focados no metaverso? Eu acho que a gente não consegue ainda dizer quem pode ou não pode ganhar, ter algum nível de sucesso no metaverso, até porque a gente não tem estabelecido o que vai ser dominante, como vai ser aquele setor no futuro, ainda é muito pouco claro, de modo que fica muito complicado escolher o que eu vou investir. Se é para pulverizar dinheiro em tech, aí pulveriza dinheiro em tech, mas você tem ali operações como o The Sandbox, a meta do antigo Facebook, aí você tem vínculo com o metaverso de todo mundo que faz VR, realidade virtual. Aí você tem vínculo com o metaverso de todo mundo que faz AR, realidade aumentada. E aí é Oculus Rift, é o Dream não sei o quê e por aí vai. O HoloLens da Microsoft e segue. Aí você tem toda a questão da parte de venda de terreno e compra de terreno lá dentro, bens e o caramba. Eu acho que ainda é muito etéreo, muito pouco definido, especialmente como vai se organizar aquilo para querer dizer eu vou investir aqui que vai ser positivo, vou investir ali que vai ser positivo. Por enquanto, eu acho que é muito mais uma burrifação de capital em direção indiscriminada do que propriamente de fato investimento em metaverso. Me lembra um caso de quando começou a vibe de cripto, teve uma empresa que fazia iced tea, que fazia chá gelado, literalmente chá gelado, o chá gelado, tipo a Lipton. Aquela empresa mudou o nome na bolsa, mudou o nome da operação para não sei o quê, blockchain. Pau! O ativo subiu violentamente do dia para a noite. Zero a ver com a operação. Ela botou blockchain no nome e Bema. Essa história podem procurar que vocês encontram aí. Então, acho que hoje em dia você não tem capacidade de avaliar ainda o que é positivo ou negativo, o que tem chance de chegar em algum lugar ou não no metaverso. Acho que ainda é muito incipiente. A gente fala de realidade virtual hoje, mas realidade virtual não é algo novo. Você pega 20, 25 anos atrás, você já tinha coisa de realidade virtual. Imagina naquela época que começou a surgir realidade virtual, você falar, não, esse vai ser o vencedor, esse vai ser o vencedor, esse vai ser o vencedor e botar dinheiro lá. Quantos você acha que você teria acertado? Porque, se eu me lembro, não era nenhuma das operações de Oculus Rift, HoloLens, que tinha naquela época e que chegaram até hoje. Hoje em dia, as operações que de fato tem algum sucesso em realidade virtual, não existiam naquela época. Certo? Então, essa é a parte que eu acho que vale a pena. Pelo menos uma grande parte delas não. É questionável se a Sony não tinha, pelo menos, a operação, a empresa naquela época. Mas, tirando isso, é muito incipiente ainda para querer dizer que algum gestor ou analista tecnológico, não estou nem dizendo da parte de finanças, mas tecnológico consegue dizer o que vai vingar e o que não vai vingar. Tá? Tá? Obrigado.